Jogos com campanha ao Modo História tem se tornado um estilo bastante explorado, e os mais preferidos são Offline. Por isso hoje vamos conferir os 15 melhores jogos com Modo História Offline para celular Android e iOS. Vamos iniciar com esse jogo que é o Sclerosis, um jogo de terror em primeira pessoa. Nesse jogo você controla Daniel, ele acorda misteriosamente em um castelo, e ele não sabe o motivo aparente e não lembra de nada antes disso. A única coisa que ele possui é um bilhete com o nome dele, o objetivo é sair pelo castelo e descobrir o que aconteceu com o Daniel, e ajudar ele a entender o que aconteceu e porque ele está ali. Conforme você vai avançando, você se encontra com inimigos que vão te perseguir. Os quebra-cabeças e enigmas são bem construídos, e não se limita só a pegar uma chave e destrancar portas, vai muito além disso. Esse game passa uma sensação de perseguição e tensão, que com certeza vai te apavorar, mas felizmente o jogo te obriga a ter que explorar mais e mais. Continuando, temos aqui o The Silent Mystery, que é um jogo em primeira pessoa de aventura e sobreviver seu zumbi. No jogo você controla um personagem que sobrevive a um acidente de avião, e ele se vê preso em uma ilha misteriosa. O objetivo é fugir dessa ilha, mas também descobrir porque está acontecendo um apocalipse zumbi. A ilha é bem grande, e terá diversos lugares para você explorar e descobrir coisas, segredos dessa ilha. Muitas vezes você vai dar de cara com muitos zumbis e monstros, então você tem que estar preparado para se defender. Muitas vezes você pode evitar eles, apenas não fazendo muito barulho. Os quebra-cabeças desse game não são tão complexos. Em alguns momentos você encontra alguns personagens que podem contar mais histórias sobre o lugar. O game oferece uma grande variedade de armas para você usar. Por mais que a gameplay e a história desse game sejam simples, esse game impressiona muito. O próximo é um jogo incrível, o Journey. Esse é um game de aventura e exploração em terceira pessoa. No game você controla um viajante que tem como objetivo apenas seguir o seu caminho. Em diversos lugares você pode se deparar com enigmas e segredos, que vão testar a sua capacidade de raciocínio. Um dos seus objetivos é ajudar muitas criaturas pelo caminho e personagens que você pode encontrar. E você pode também encontrar muitos inimigos pelo caminho, e você deve tomar bastante cuidado para não ser atingido. E não para por aí, nele é possível você se conectar com outro jogador e jogar na mesma campanha dele. E vocês exploram o mundo juntos. Journey é um jogo indie com visuais incríveis e uma trilha sonora perfeita, que vale a pena demais ser jogado. Vamos continuar aqui com Suicide Guy Sleepy Play. É um jogo de quebra-cabeças e ação em primeira pessoa, ambientado em um mundo dos sonhos. Você controla um cara no sonho dele, e ele é incapaz de acordar. Você que está no sonho deve acordar ele a todo custo. Todos os níveis do game são baseados em física. Ou seja, a todo tempo você vai estar interagindo com itens para resolver quebra-cabeças, que vão te ajudar a acordar o carinha. E conforme você avança, você terá que usar itens e táticas diferentes para conseguir prosseguir. Esse jogo oferece uma gameplay muito divertida, cheia de ação para você explorar e resolver quebra-cabeças. Que por outro lado, são bem elaborados. Você certamente vai zerar ele em umas 3 horas. Dando continuidade, temos aqui o Stella. Um jogo de plataforma cinematográfico com atmosfera misteriosa. Onde você controla uma jovem, e ela presencia os últimos momentos de um misterioso lugar. Em Stella, você terá que prosseguir e descobrir o que está acontecendo com o mundo. Você em muitos momentos deverá resolver quebra-cabeças bem elaborados pelo cenário. Ou usar táticas para se proteger de perigos que podem acontecer a qualquer momento. Conforme você segue a história do game, você se depara com inimigos e grandes monstros. Onde você terá que fugir e se esconder para que eles não te vejam. Você vai explorar muitas cidades, florestas e ruínas que estão em decadência. Verdadeiramente, esse é um jogo espetacular que é rico em história e gameplay. O próximo jogo é o Uno of Fate. Um jogo de quebra-cabeças em primeira pessoa. Nesse jogo, você assume o papel de Richard. O cara que acorda em um mundo misterioso. E ele não se lembra de nada antes de tudo isso. E de como ele foi parar nesse lugar. Para descobrir o que aconteceu, você deverá prosseguir no jogo e resolver muitos quebra-cabeças pelo caminho. E alguns momentos até lutar contra alguns inimigos. Um dos seus objetivos é coletar fragmentos de memória que te ajudarão a recordar de acontecimentos da vida de Richard. O jogo conta com 5 mundos totalmente diferentes para você explorar e resolver quebra-cabeças. A jornada desse jogo é cheia de mistérios e segredos. E com uma campanha bem intrigante. Continuando, temos dois jogos de uma franquia que é o Horror Tale 1 e o 2. Esses são jogos de aventura e terror em primeira pessoa. Onde em um bairro, algumas crianças sumiram e um sequestrador está à solta. Você e o seu amigo devem descobrir quem é esse cara, por que ele está fazendo isso e para onde ele está levando as crianças. Você deve fortificar a sua casa na árvore para impedir que esse sequestrador te pegue. E vai ter que resolver muitos quebra-cabeças, coletar informações para resolver enigmas que vão ajudar a salvar vocês e as crianças do bairro. Já no segundo jogo, você vai controlar uma garota que está na prisão e tenta fugir do cara. E você descobre mais segredos do sequestrador. E esse game é bastante tenso e divertido para quem adora um jogo com a pegada de perseguição. O próximo é o Little Fills. Um lindo jogo casual de plataforma. Você controla um soldado russo que resolve explorar o centro da terra. E o que ele menos esperava era encontrar um enorme lugar novo e pré-histórico. Cheios de perigos e mistérios. O seu objetivo é explorar esse lugar, descobrir segredos que estão acontecendo nesse lugar e conseguir algum jeito de escapar. Little Fills possui muitos quebra-cabeças simples que são perfeitos para jogadores casuais. E ele apresenta gráficos belíssimos que abrangem florestas, desertos e muito mais. Onde vai estar lotado de inimigos enormes para você fugir. Se você curte jogos plataformas com a pegada mais de exploração, esse é perfeito para você. Vamos continuar com Lost Worlds, um jogo de plataforma 2D. Nesse jogo você vai acompanhar de perto a história de Yves, uma garotinha que porta um caderno mágico que tem diversas anotações. No jogo você explora diversos mundos onde as palavras tem poder de moldar coisas. E essas palavras podem ajudar a resolver quebra-cabeças que te ajudarão a prosseguir no jogo. Em muitos momentos você alterna a gameplay para dentro do caderno e fora dele. Esse estilo de gameplay torna o jogo único. E ele possui uma história cativante. Cada vez que você avança no jogo, você descobre mais coisas que te deixam bastante interessado. Lost Worlds é uma verdadeira obra de arte com visuais e efeitos sonoros deslumbrantes. Continuando temos aqui o Sloumter, The Lost Outpost. Um jogo de ação e tiro em terceira pessoa. Esse é o quarto jogo da franquia Sloumter. Nesse título você volta a jogar com Russell dos jogos anteriores. Nesse game ele é preso em uma prisão onde o controle dela está totalmente nas mãos de maníacos, bandidos e muito mais. E o seu objetivo principal é descobrir o que está acontecendo nesse lugar. Ao avançar nesse jogo você encontra inimigos dos mais variados estilos. Armados, com machados ou facas. E até mesmo caras enormes. E você tem que acabar com todos. O jogo é rico em diversas fases totalmente diferentes. Trazendo mais locais variados para você usar estratégias diferentes com os inimigos. Você pode encontrar aliados pelo caminho que te ajudarão na sua jornada. Mas nesse lugar o único a confiar é só você mesmo. O próximo é o Lost in Play. Um jogo 2D point click com a estética de desenho animado bastante interessante. Nesse game você vai controlar e ajudar dois irmãos a voltar para casa. Você praticamente embarca em uma aventura que vai além da imaginação. Você vai se aventurar e conhecer diversos personagens. Cada um desses personagens vai ter quebra-cabeças que você deve resolver. Esse é um game bastante intrigante pois ele mostra uma amizade entre dois irmãos. E como eles se comportam a cada situação. Aparentemente esse game parece ser infantil. Mas ele é destinado para diversos públicos. Pois é um jogo interativo, lindo e com quebra-cabeças bem elaborados. Vamos continuar aqui com o Holy Heroes. Um fantástico jogo de ação e aventura em plataforma. Nesse jogo um pergaminho que mantinha a paz e a harmonia foi despedaçado e espalhado pelo mundo. E diversas criaturas passaram a semear o caos e o medo por onde passam. Você poderá controlar até quatro personagens. Cada um vai ter ataques e poderes diferentes uns dos outros. E você vai se aventurar por diferentes lugares para coletar essas partes do pergaminho e trazer a paz de volta. Ou pelo menos tentar. Você vai lutar contra hordas de inimigos até chegar em grandes e deslumbrantes chefes. Combine ataques e combos variados dos personagens para finalizar os níveis e prosseguir. O jogo ainda possui modos online para você jogar com até quatro jogadores. E também possui um modo de fotografia para tirar fotos incríveis desse jogo. Próximo é o Before Your Eyes. Um incrível jogo interativo em primeira pessoa. No jogo você controla uma personagem que acabou de falecer. E ela está a bordo de um barco de um cara que leva as almas para o pós-vida. E ele precisa saber da sua história. Então você vai mergulhar em diversas memórias da personagem. Um recurso bastante interessante e que torna esse jogo único. É a opção de usar a câmera do celular e captar o piscar dos olhos. Conforme você pisca, vai mudando as coisas na gameplay do jogo. Ele também possui uma câmera 360, onde você pode explorar e olhar os lugares à sua volta. Before Your Eyes apresenta uma nova mecânica de jogo única, onde deixa o jogador bastante preso na história para saber mais. E ele é cheio de viravoltas que certamente vão te emocionar. Próximo jogo é o Dawn in Bermuda. Um game top-down de aventura e quebra-cabeças. Nesse jogo um aviador aventureiro acaba caindo e ficando preso no lugar chamado Bermuda. No jogo você terá que escapar de criaturas e resolver quebra-cabeças pelos mapas. O jogo tem cerca de 6 mapas únicos. Quando você vai resolvendo os enigmas de um, já é conectado com o outro. E você terá que decifrar códigos, coletar orbs mágicos que te ajudaram na sua jornada. Dawn in Bermuda é um jogo de enigmas e quebra-cabeças bastante complexos e super bem produzidos. E os seus visuais agregam bastante na gameplay. Para finalizar temos aqui o Strand Hill. Um thriller de aventura em terceira pessoa com ambiente interativo e missões intrigantes em mundo aberto. Você vai embarcar em uma aventura para descobrir mistérios e segredos do seu vizinho, Dr. Woody e a sua assistente. O jogo é repleto de easter eggs e desafios para você resolver. Cada vez que você resolve os quebra-cabeças e ajuda os moradores, você mergulha cada vez mais na história e até conhece personagens que vão te ajudar na sua jornada. Esse é verdadeiramente um jogo muito bom de se jogar e apresenta uma gameplay bem divertida para jogadores casuais. E essa foi a lista de jogos para jogar sem internet. Falando nisso, nesse vídeo na tela você vai conferir mais jogos offline e de mundo aberto. Obrigado por assistir, até a próxima.